Salve galera do BININ, beleza como você tá? Bom, demorou, mas estamos indo para a última aula do nosso módulo de MongoDB Pode ser que futuramente possa ser adicionado mais aulas, tá? Mas aqui nesse planejamento da cimenta, conseguimos finalizar com esta última aula, aula 7 E eu vou ter que recapitular um pouco com vocês a parte lá da réplica Porque como o vídeo tinha ficado muito grande antes Eu tive que parar e faltou um pedacinho sobre a árbitro que eu vou ter que falar agora Então vamos recapitular a nossa parte de réplicas O que nós fazemos então para criar um clusterzinho de réplicas, né? Nós criamos um diretório para cada réplica no nosso barra data Levantamos cada réplica com aquele atributo réplica 7 E o nome da nossa réplica 7 Lembrando que réplica 7 é o conjunto de réplicas Onde nós podemos ter até, se não me engano, 64 réplicas Bom, eu falei na aula passada ali, temos nos nossos slides, né? Cada uma com uma porta diferente, ou host diferente, no seu caso E depois, ali no terceiro passo, a gente cria aquele JSON de configuração Que mostra que a gente está adicionando aquela réplica no nosso primário, né? A gente está adicionando ele como réplica E aí a gente conecta nele e inicia então com esse JSON de config, correto? Tem lá nosso host, etc E depois, nesse próprio primário onde a gente está conectado A gente utiliza, a gente adiciona as outras réplicas lá com aquele nosso comandinho E ele já adiciona no nosso JSON de configuração Ali no nosso RS status, lembra? Que a gente tem o status da réplica 7 E pronto, né? Nós temos ali um clusterzinho de réplicas bem fácil de fazer, tá? Bom, e o que ficou faltando então na aula passada É falar sobre árbitros A gente não vai entrar agora aqui e voltar tudo e levantar as réplicas Porque a gente ainda tem muito para fazer com o charge Então eu vou só explicar para vocês como é, e é muito fácil Como é que a gente faz um árbitro, né? Nas nossas réplicas Bom, primeiramente o que é o árbitro? Ele é um serviço que ele não replica os dados, ele não fica guardando os dados acérplicas, tá? E ele nunca vira primário Então é bom você colocar uma máquina pequena Uma máquina bem pequenininha mesmo Porque ela não guarda nada no HD e não vai usar muita memória, tá? E ela faz o que? Ela simplesmente vota Ela vota Lembra quando a gente derrubou aquela réplica 7? É... E na primária Vira a secundária E daí uma foi eleita para virar primária, certo? Então se nós tivermos 4 réplicas Por exemplo, podemos ter um empate E aí que entra o trabalho do árbitro Que vai votar em qual vai ser o desempate O árbitro serve para ser o desempate na eleição Basicamente é isso, tá? Então, por que usar para ele desempatar, né? A eleição de réplica primária Do nosso cluster de réplica 7, tá? Então olha, quando usar Quando a gente tem é 4 Bom, número par no caso, né? Eu deixei o slide errado Mas aqui, ó Quando a gente tem o número par de réplicas Então olha aqui Nós temos 4 réplicas 3 secundárias e 1 primária Correto? Então, você tem que adicionar um árbitro Nessa configuração de réplicas em par Tá? Então olha só Acho que dá para ver bem, né? Agora com esse esquema visual O nosso árbitro, cada um tem um voto ali Então ele é o voto de Minerva Do bagulho Certo? E como usar? Olha que simples, então Você só vai adicionar Quando tem um número par de árbitros, né? Isso aí já está bem Bem claro para você, certo? Primeiro, lógico Você vai criar Um diretório Para conter a configuração do árbitro Né? Então lá é um mkdir data Arb de árbitro E aí você vai levantar ele com o MongoD Igual o réplicaset Ele é uma réplicaset Só que ele não vai guardar dados Tá? Então é o mesmo serviço Olha lá MongoD Menos menos port 30 mil O dbpf dele E o réplicaset Certo? Pronto Agora você só precisa conectar Na sua réplica primária E adicionar ele com essa função RSS EdArp Olha que fácil, né? Então fica assim RSS EdArp O host e a porta Olha que fácil Né? Muito simples Beleza? E com isso, então Nós finalizamos O conteúdo de réplicas Tá? Agora a gente vai para uma coisa Muito mais legal Que é a parte de chard Tá? Só para Antes de terminar Desculpa Né? Que tem um pouco Tem mais um slide Só para terminar E para a chard É só para explicar Para vocês O que é que Esse árbitro Ele faz Como que é a comunicação Dele, né? O que é que ele se comunica Com as outras réplicas Então basicamente Ele faz isso daí Ele vota Durante as eleições O heartbeats É tipo uns pings Entre eles Para saber que ele está vivo E os dados De configuração Que ele recebe Né? Para Para se gerenciar E as outras réplicas Então é basicamente Isso que ele tem Que ele guarda Guarda não, né? Que ele atua Na sua réplica 7 Os árbitros Agora sim Nós vamos Para o chard Tá? WTF Fuck's That shit Motherfucker Bom Chard Nada mais É que o processo De armazenamento De dados Em várias máquinas Tá? É o que Como o DB faz Para atender O crescimento Das suas coleções Da sua database Certo? Então quando ele Lembra Quando eu falei Para você Que ele joga Na memória RAM Os dados E etc Então imagina Que você tem Uma coleção maior Que sua memória RAM Isso aí Já deixa o desempenho Bem menor Porque ele vai ter que fazer Paginação Dos seus dados Para jogar na memória RAM Tá? Então ó Com o chard Para você resolver Esse problema Você adiciona Mais máquinas Que aí você Aumenta O poder De aguentar Essas demandas Da leitura e escrita Correto? Com mais máquinas Isso que é a diferença De escalabilidade Horizontal Para a vertical Tá? Então vamos ver O que é Essa diferença Aqui ó Por exemplo A vertical Você vai colocar Mais poder De processamento Mais memória RAM Mais HD No mesmo servidor Então você vai crescer Para cima E a escalabilidade Horizontal Você adiciona Mais servidores Horizontalmente Né? E distribui A carga de processamento Entre eles E não só em um Tá? Então o MongoDB Ele foi criado Para esse conceito De escalabilidade Horizontal Beleza? E é com o chard Que você vai Alcançar Isso Né? Então Por que Que você vai usar o chard? Né? Porque o seu servidor Não aguentará Quando sua conexão For maior Que sua memória RAM Ele aguenta Só que aí que tá O negócio é o seguinte Ele vai ficar paginando Ele vai ficar paginando Seus dados Né? Ele não aguentará Colocar todos Seus dados Na memória RAM Né? Então ele vai Impactar na sua performance Se isso acontecer Tá? Então quando Que nós vamos usar? É... Quando você analisar Os seus dados E ver Que uma coleção Sua está crescendo Bastante Que ela irá Passar a sua memória RAM E não adianta Você ficar só Adicionando memória RAM Naquele servidor Então você já Adiciona um outro Servidor de chard Correto? E já deixa Essa coleção Preparada Para ela ser Chardeada Quando ela crescer Tá? Então ela fica Muito mais fácil E você já fica Preparado Para o seu crescimento Olha só Beleza? Bom Aí chegamos No ponto principal Do bagulho louco Como é Que vamos Usar isso? Bom Primeiramente A gente tem que entender Qual que é A arquitetura Que nós temos Num cluster de chard Nós temos Três serviços Diferentes Que são os chards Que é onde Ficam os dados O config servers Que são Os servidores De configuração Do nosso cluster E o router Os routers Que são os que Recebem as requisições Todas as escritas Têm que ser passadas Nele E ele recebe E as leituras Também vão passar Mas ele recebe A requisição E vai buscar No chard Correto E entrega Aí então A resposta Para a sua aplicação Tá? Então olha só Como é que fica Ele tem ali A nossa aplicação Conecta sempre No router Só Tá? É o router Que vai conectar Por exemplo No config server Para saber Qual é a faixa Aquele valor Que você está buscando Ele está em qual faixa Em qual chard Que está essa faixa De valores Então ele busca Nesse chard E vai te entregar A informação Tá bom? Então vamos lá Vamos falar um pouco Dos chards O que eles são Então ele é Cada instância Que vai guardar Pedaços Da sua coleção E o config server E o config server O config server Ele guarda Os metadados Sobre os dados Então eles mapeiam Os chunks De dados Dos chards Tá? Então os chunks São os pedacinhos Que o MongoDB Quebra Para poder É Fazer Esse chard Né? É O router Então Ele é A instância De mongos Mongos É um binário Também Que vai fazer As escritas E leituras Tá? Então ele A explicação Nunca acessa O chard Indiretamente Nunca Tá? Sempre pelo Router Ok? Então vamos lá Vamos criar Um cluster Na mão Certo? Então primeiramente O que nós vamos fazer? Um config server Para isso O que nós devemos Criar Então Vamos lá Nós vamos ter Que criar Uma pasta Config DB E levantar O mongod Com menos Menos Config server Com a porta Dele na 27010 Então vamos Para o terminal Então vamos lá Mkdir Certo? Barra Dapa Barra Config DB Ok? Ó lá Então beleza Aqui está criado Vamos levantar Então Mongo D Menos Menos Config Serve Ó SVR Desculpa Tá? É Menos Menos Port Na 27010 Beleza? Então vamos lá Ó Eu vou adicionar Aqui ó Config server Então Beleza Agora Vamos voltar Vamos voltar lá E agora Vamos para o Holder Então o que nós fazemos Para o Holder Vamos levantar Ele com o mongos Passando Qual é o host Do nosso config server Com aquele atributo Menos 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 DB E a porta Do nosso Holder Vai ser 27011 Tá? Então vamos Para o terminal Beleza Então vamos lá Ó Mongos Menos Menos Config DB Localhost 27010 Menos Menos Portes 27011 Ok? Então ó Olha aqui Isso aqui Galera Running with one config server Should be done only for testing purpose And not recommend for production Então o que que significa isso? Que você rodar um só config server Não é bom para a produção Você não deve fazer isso em produção Tá? Então isso é só para teste Que nós vamos levantar apenas um Por que isso? É Se o mongos Se ele cair Tá? O seu config server Você vai É Ficar sem Metadados Do seu cluster E o O router Vai ficar perdido Se ele não souber Onde buscar Tá? Então você vai ter um ponto de falha A ideia de você criar Esse cluster de shard É não ter um ponto único De falhas Tá bom? Então você vai criar Mais um config server Lá Realmente Então aqui Ah E você Se você precisar Passar Mais de um Nós Config server É só passar com vírgula Aqui ó Depois do configDB Vírgula Host Dois pontos Porta Tá? Então vou colocar aqui ó O router Beleza Vou deixar aqui mais uma aba E bom Isso aí pra verificar Isso aí a gente vai ver Depois das suas conexões Nele É só dar um Admin command Com Postats Isso aí depois A gente dá uma Quando a gente tiver conectado nele Beleza? Vamos então Criar agora Nossos shards Para isso Nós vamos ter Criar As três pastas Dos nossos shards Uma Né? Pra cada um E daí Iremos Levantar Opa Desculpa E aí E aí Iremos levantar Cada um Tá? Com Mongo D Menos Menos A porta E o DBPath Dele Tá? Bem simples Vamos pro terminal Criando as pastas Ó lá Criei as três pastas Então Certo? Vamos conectar No nosso primeiro Criar o primeiro shard Então ó Vocês podem ver aqui Bem fácil Só copiar Colar Então esse é o shard Um Shard Um Vamos pro shard Dois Que é na Porta Que é na pasta Dois E zero Treze Beleza Shard Dois E o shard Três Tá zero Quatorze Pronto Beleza? Olha que fácil Ok? Então eu posso levantar Nossos três shards Né? Levantamos Os três Beleza? Então o que nós vamos fazer? Agora temos que registrar Que esses shards Existem No nosso cluster Lá No nosso Router Certo? Então nós vamos usar A função SH De shard Né? Add Shard Né? Então nós vamos adicionar O shard Com essa função Então você conecta Lá no nosso É Com o Mongo Na 27.0.11 Que é o nosso Router Certo? E aqui ó Nós vamos só adicionar SH De shard Com o host De cada um Então vamos lá Pro terminal Vou colocar aqui então Mongo É Router Aqui vamos no router Lá ok Beleza Estamos conectados no router Né? Nós temos Aliás Vamos usar a coleção Do bimim Eu já vou deixar Certo aqui ó Já vai estar Do bimim Certo? Então a gente está No mongos aqui E agora a gente vai Adicionar lá Cada shard Certo? Então só basta Copiar aqui 21 Aí é o 0.13 E o 0.14 Beleza? Ó lá Então beleza Estamos com nossos Três shards Adicionados No nosso Router Beleza Registrados Depois Temos que especificar Qual database Que iremos Shardear Com o comando Sh Enable Shard Beleza? Então vamos lá ó Sh Enable Shard Bimim Por terminal Então vamos lá Fazer Sh Enable Shard Na nossa Coleção Bimim Ó lá Ok Beleza? Agora Basta Simplesmente Nós especificarmos Qual a coleção Da nossa Database Que será Shardeada Com a função Sh Shared Collection Certo? Olha só Sh Shared Collection Bimim Que é nosso DB Ponto Notas Que vai ser a coleção Que a gente vai criar Agora ali E colocar dados Abustos Tá? Só pra gente ver Isso daí E o primeiro O primeiro Opa Desculpa O nosso primeiro Parâmetro Ô filha da puta Foi mal O primeiro parâmetro É a nossa coleção Database Ponto coleção E o segundo É a Shard Key Que é o valor Por qual ela irá quebrar os dados E saber qual é o range Por exemplo De 0 a 1000 É aqui De 1000 a 2000 É lá Vamos dizer assim Então é ali Você vai escolher Qual é o campo Que vai ser quebrado Pode ser por nome Pode ser por CPF RG E-mail Tá? Ou ID O nosso vai ser o ID Tá bom? Então vamos lá Pra terminar Beleza? Então olha lá Shared Collection Bimim Notas Pronto ID 1 Olha lá Beleza Então A gente tá falando Que se tiver Essa coleção Ela vai ser Shardeada Ó Que beleza Depois Menino Ali no Router Mesmo Vamos rodar Um forzinho De 100 mil Inserções Pra né Dar aquele Up ali Naquela tabela Naquela coleção Que nós não temos Nada ainda Tá? Então vocês podem copiar Aí tanto do slide Ou Da nossa apostila E rodar Esse comandinho No nosso Router Tá? Ele já tem Um insert Dentro Do for Tá? Vamos pro terminal Beleza Então vamos lá Ó Vou colocar aqui Rodar ele Então Seja o teu dia E quiser Meu senhor Tá inserindo Prum Pronto Inseriu Certo? Agora ó Dá uma olhada Lá no teu config server Olha aqui Que ele já fez Várias coisas Né? Ó Ele tá Criando a replicação Ó Oplog Aqui Darará Um monte Coisa Né? Ó Ó E o nosso Router Ó O router Aqui ó Olha ele Balanceando As coisas Aqui Gente Tão vendo? Bastante Então vamos Dar uma olhada Lá O nosso Shard1 Ó Olha a movimentação Ó Tão vendo? Os Shard2 Os Ids Ó Config Db Tadadam Legal, né? Beleza 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 O Shard2 Recebeu os dados Shard3 Também Né? E aí A gente pode Dar uma olhada Aqui A gente pode Consultar Né? O nosso Db Ponto Notas Ponto Find Ó Como é que ficou Aqui ó Que louco Né? Bem legal É Vamos dar um Count Então Ó Quase 100 mil Né? Vamos ver Ó O nosso Explain Olha o Explain Que diferente Gente Porque ó Ele tem Stage Shared Merge Então Mostra O Shard Ó Quando você Dá um Find Né? No Routers É Deixa eu Dar uma Olhada Aqui Cadê? Cadê? É que Tá sem Vamos Fazer o Seguinte Deixa eu Dar um Find On Que a gente Busca Por algum Range Ó Vamos Fazer Pelo Estudante ID Pelo RG Né? Então Mais Aleatório É Vou Colocar 21 Que deve Ter Então Vamos Lá Vamos Ver Olha Aqui Ó Percele Query Né? RG Igual A 21 Deu Um Call Scan Ó Ele 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 Mostra Aqui No Explain Exatamente Qual É O Chard A gente Veio Né? De qual Ele Acertou Qual É Usado Né? Mas Vocês Perceberam Que Explain É Bem Diferente Vamos Dizer Assim Do Que O Que A Gente Viu Normalmente Da Busca Né? E Um Só Correto? Vamos Ver a Busca Com ID Ó Com ID Ele Vai Pegar O Índice Ó Vamos Ver Aí Ó Agora Sim Ó Com ID Como É O Índice Da Nossa Chard Ele Foi Diretamente Na Chard Correto Ó Na Chard 01 Tá? Então Quer Ver Ó Vamos Colocar O ID 9 9 9 9 9 9 Foi Quase 100 Mil Então É Isso Aqui Ó Vamos Ver Aqui Ó Tá No Chard 001 Então Que é o 013 Lá Na Nossa Porta Né Ó Que legal Beleza Então Agora Você Já Tem Noção Como É Que Cria Um Cluster De Réplica Um De Chard Né Como É Que Você Usa O Grid FS Como Vocês Beleza Agora Vamos Aprender Sobre Como Gerenciar Usuários No MongoDB Tá Bom Toda A nossa Informação De Autenticação E Autorização Dos Usuários São Coisas Diferentes Tá Elas Ficam Na Coleção System.users Lá No Banco De Dados Admin Tá Isso É Para Vocês Saberem Que Nossa Informação Tá Lá Tá E Ele Nos Dá Né Então Vários Comandos Para Nós Podermos Gerenciar Esses Usuários Então Nós Vamos Ver Quais São Eles Tá Qual É O Primeiro E Vamos Ver Mais Importante Então Create User Que É Lógico Que Vai Criar Um Usuário Tá Então Vamos Ver Aqui Ó Essa É A Explicação Que Você Vai Criar Então Usuário No DB Onde Você Está Certo Então Você Vai Dar Use DB Lá E Vai Usar Né A Sintaxe Dele Então Qual Que É Olha Só Então Você Tem Ali O Create User E O Nome Do Usuário Que Você Vai Criar Pwd É O Password Tua Senha Custom Data É Alguma Informação Avulsa Que Você Deseje Adicionar Né Nesse Usuário As Roles São Suas Funções São Papéis Que Você Pode Tanto Selecionar O papel De Uma Outra Database Ou Só Nessa Database Que Aí Você Passa Sua Entre Aspas Nós Vamos Ver Exemplo Já Já O Digest Password Por Exemplo Se Você Passar True O próprio MongoDB Vai Criar Um Hash Para Você Com Acho Que Chaun Se Não Me Engano Tá É Ali Meio Randônico Então E o Write Concern É Como Que Você Quer Que Faça Escrita Criado Né Etc Como A gente Havia Falado Na Aula Anterior Então Qual É Acesso Que Eu Preciso Ter Para Fazer Esse Comando Essa Função Né Eu Preciso Ter O Grant Roll Caso Eu Queira Adicionar Rolls No Meu Usuário Então Eu Tenho Esse Papel Essa Ação Grant Roll Na Já Já Não Se Preocupem Por Enquanto Então Vamos Ver Aqui Qual É Como Fazemos Então Um Usuário No MongoDB Vamos Criar Um Usuário Administrador Então Olha Vamos Na Database Admin E Vamos Usar Então A Função Create User Passando User Suisse Admin Tá Depois Eu Vou Falar Para Vocês Por Que Na Sintaxe Está Create User Tá Aqui Então Quando A gente Usa A função Create User Nós Façamos User Suisse Admin Lá O que For O Password Admin 23 Os Meus Papéis Então User Admin N Database N Pegando Lá No Meu DB Do Admin Então Eu Posso Ser Admin De Qualquer Database Tá Então Ele Vai Dar Essa Mensagem Aqui Bom Vamos Rodar Então Vamos No Terminal O Meu Se Eu Não Ele Tem Ainda Ele Vai Mostrar Um Erro Então Até Boom Que Eu Quero Que Mostre Um Usuário Duplicado Que É O Erro Que Pode Dar Tá Então Vamos Pro Terminal Ó Eu Estou Conectado No Mongo Normal Mongo D Normal Também Tá Isso Aqui Para Garantir Para Vocês Então Que Eu Não Tenho Ó Nenhum Shard Nenhuma Réplica Tá Agora Vamos Lá Use Admin Certo Vou Criar Então Agora Ó Vamos Ver Esse Usuário Ó Lá Suíça Admin Na Database Admin Já Existe Tá Então Foi Bom Eu Queria Mesmo Que Isso Acontecesse Tá Para Vocês Verem Que Se Você Tiver Um Usuário Duplicado Ele Vai Mostrar Esse Eu Então Vamos Modificar Aqui Só O Nome Do Meu Usuário Tá Ó Testa Admin Que Não Existe E Aí Eu Posso Executar E Mostrar Para Vocês Então O Nosso Retorno Tá Então Vamos Lá Ó DB Quote User User Test Admin Tá Lá Então Adicionou O Meu Test Admin E A Minha Role Eu Posso Dar Vários Outros Rules Né Mas Aqui Eu Já Botei Admin Qualquer Database Tá E Estou Nessa Database Aqui Ó Db Admin Tá Certo Após Criar Nos Usuário Nós Podemos Também Obviamente Modificá-la Com Update User Certo Bom Então É Para Atualizar Qualquer Campo Qualquer Dado Nesse Do Nosso Usuário Nós Vamos Utilizar Então O Update User Tá Mas Você Tem Que Tomar Cuidado Para Não Usar Esse Comando Para Atualizar As Regras Os Papéis Deles Ali Porque Senão Você Vai Sobre Escrever O Array Não Adiciona Ele Tá Você Vai A A A A A A A A A Certo Então Nós Precisamos Apenas Especificar Update User Com Pelo Menos Um Campo Exceto Write Concern Então Qual Que É A Sintaxe Update User Username O Pw PwD Que A Senha Custom Data Que É Qualquer Informação E As Roles Write Concern Então Aquele Mesmo Modelo Que Nós Temos O Create Ou User Você Pode Modificar Qualquer Desses Dados Bom Qual Que O Acesso Inquerido Update Então Aqui Nós Temos Que Ter O Revoke Role Caso A Gente Queira Modificar Atualizar Os Papéis Usuar O Grant Role Para Adicionar Uma Função No Usuar Para Alterar O PwD Ou Custom Data A A A A A A A A Change And Password E Change And Custom Data Então Tem Que Ter Esses Dois Para Poder Modificar Esses Campos E Para Você Modificar Seus Próprios Dados E Senha E O Custom Data Você Tem Que Ter Os Privilegios De Change On Password E Change On Custo Data Também Olha Só Tá Então Para Ficar Esperto Que A Utilização Para Cada Coisa Você Tem Que Ter Um Papel Uma Ação Que Libere Para Você Né Bom Qual Que É o Exemplo Então Olha Ali Eu I Mostrar Bem Isso Do Create User Porque A Gente Pode Usar O Run Command Tá Run Command Então Ele Vai Executar Por Isso Que Eu Passei Update User E Lá No Caso Create User Se Eu Usasse Run Command Eu Usaria Create User Aqui Para Suíça Tá Então Aqui No Update User Vamos Fazer Porém Ele Não É Esse User Nós Mudamos Lá É Test Admin Ok Então Vamos Colocar Aqui No Custom Data Então Um Teacher False Né No Test Admin Esqueci De fechar Um Parênteses Aqui Ok Né Beleza Então O que Que Eu Fiz Eu Adicionei Custom Data Um Campo Falando Que Esse Test Admin Não É Um Professor Certo Era Só Isso Que Eu Queria Fazer Então Para Mostrar Que Nós Temos O Bait User De Uma Forma Diferente Certo Mas Cuidado Tá Pra Que Se Você Atualizar Lá Os Papéis Arrei Você Vai Cagar Com Bagulho Não Esqueça Disso Tá Então Você Vai Poder Utilizar Quais Comandos O Grant Roads To User Ou Revoke Roads From User Que É O Grant Você Adiciona Papéis Revoke Você Retira Tá Bem Su Beleza Então Vamos Agora Para Drop User O Que Ele Faz Ele Vai Remover O Usuário Do Banco De Dados Onde Você Executa O Comando Certo Bom A Sentase Dele É Bem Simples Então Drop User Run Command A 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 Requerido Para Rodar Esse Comando Então A A A Drop User Então A 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 Então Vamos Lá Run Command Drop User Test Admin E Pronto Né Ó Deletado Vamos Ver Aqui Em DB Ponto System Ponto Users Né Nossos Usuários Então Ó Eu Tenho Uns Outros Que Eu Tinha Adicionado Tá Suíça Admin Então Aquele Que Eu Já Falei Que Tinha Ó Meus Roles Minhas Credentials Aqui Ó Tá Ó No DB Bimin Também Tem Suíça Admin Que Adicionei Certo Então Para Você Dar Uma Olhada Quais São Seus Usuários Você Vem Aqui Dar Um DB . System . Users . Find Na Database Do Seu Admin Tá Bom Agora Nós Vamos Ver O Drop All Users From Database Que É Lógico Que Vai Remover Todos Os Usuários Do Banco De Dados Onde Se Está Executando O Comando A Sintaxe Dele Então É Drop All Users From Database 1 Que É Out True Com Seu Write Concern Tá Então Qual Que Acesso É Querido Para Isso Lógico Que Você Precisa Ter Ação Drop User Também No Seu Papel Na Sua Role Como Usuário Tá Exemplo Olha Só DBRUN Command Drop All Users From Database 1 Com Write Concern Do Write Majority Certo Então Vamos Rodar Esse Comando E Vamos Ver Que Vai Apagar Todos Os Nossos Usuários Ali Daquela Nossa Coleção Tá Então Apagou Ó Apagou Aqui 1 Vamos Dar Uma Olhada Ficou O BIMIN Por Que Porque Eu Apaguei Do Database Que Eu Estou Que É O Admin Correto Tá Então Se Eu Desse Um Use BIMIN Aqui E Rodasse Esse Run Command Novamente Eu Delete Mais Ver Agora Não Tenho Mais Nenhum Usuário Cadastrado No Meu Banco Beleza Como A Gente Apagou Então Agora Eu Vou Só Mostrar Para Os Slides Porque Aí Você Já Entendeu Como Funciona Esse Negócio Do Usuário Com MongoDB Então Agora A 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 Caminhar Logo Pro Final Desse Material Pois Ainda Temos Mais Algumas Coisas Até Finalizar Essa Aula Certo Ela Já Tá Passando Da Sua Meia Hora Beleza Então Qual É O Comando Grant Rolls To User O Que Ele Faz Ele Vai Adicionar Papéis Ao César Para Isso Lógico Que É O Grant Rolls Tá E Um Exemplo Então O Run Common Grant Rolls To User Outro User Olá Suíça Admin Né Testa Admin All Roles Aqui Eu Posso Passar Por Exemplo Se Eu Tiver Na Admin Eu Posso Pegar Um Role De Outra Database Por Exemplo Ou Passar Diretamente Aqui Entre Aspas Eu Estou Falando Que É Nessa Database Que Eu Estou Rodando Se Eu Fosse Na Admin Eu Tenho Read Write Nessa Database Admin Aqui Tá Então Para Vocês Terem Noção É Que Você Pode Escolher Papéis De Outras Databases Também Tá E O Revoke Rolls From User Obviamente É Para Retirar Os Papéis Do Usuário Né Uma Ou Mais Papéis Tá A Sintax É Revoke Rolls From User O Nome Do Usuário Rolls Com Array E Write Concern Né Então Qual Que O Acesso Requerido Para Você Executar Esse Comando É Revoke Rolls Beleza E Um Exemplo Então DBRUN Command Revoke Rolls From User Nome Do Usuário Ali All Roles Aqui É Como Se Eu Tivesse Adicionado Lá No E Outro User Esses Dois Eu Posso Retirar Exatamente Dessa Formal Certo Beleza Que Bom E Vamos Ver As Informações Dos Nossos Usuários Então Com Users Info É Ele Que Nos Mostra Quais São Os Dados Desses Usuários Tá Você Não Precisa Ir Lá E Dar Um Find Tá Bom Então Qual Que A Sintaxe Dele Users Info Nome Do Usuário O DB Que Ele Esteja Pode Passar Show Credential Show Privileges Vamos Para Exemplo Desse Status Ali Da Listagem Dos Nossos Usuários Então Para Listarmos Eles Que Que Nós Precisamos Fazer Olha Que Pácil Apenas O Run Command Com Users Info 1 Vai Listar Todos Os Eu Já Adicionei Um Ali No Ali No Nosso Comando Nosso Pocodado Para Ter Alguma Listagem Aqui Então Vamos Para o Terminal Rodar Esse Comando Aqui Para Vermos Tá Então Beleza Vamos Rodar Aqui Na Nossa Database Admin Agora Eu Adicionei Eu tinha Adicionado Antes Aqui Novamente O Test Admin Só Para Listarmos Realmente Então Nós Podemos Ver Nossos Roles Né E O Nosso Usuário Em Qual Database Ele Se Encontra Tá Certo Essa Aqui É A Role Dessa Database Aqui Tá Que Ela Vem Dessa Database Mas Uma Role É Role De Qualquer Forma Beleza Então Isso Aí Já Nos Ajuda A Pesquisar Os Nossos Usuários Né Listar Nossos Usuários Tá E Tem Outra Forma Também Que A Gente Pode Pegar Diretamente Então O User Testadmin É Só Passar Aqui Ó Com O Nome Dele Testadmin Vem Direto O Meu Usuário Testadmin Certo Bom Então A Gente Viu Que Para Pegar Direto É Só Passar O User Também Podemos Passar O DB Caso For Um DB Diferente E Nós Temos Show Cordentions E Show Privileged True Também Tá Aliás Se Você Quiser Ver Mais Um Usuário Ao Mesmo Tempo Basta Passá-lo Como Beleza Olha Lá Então Vamos Ver As Credentions E Privileges Opa Falta O DB Ali No Nosso Testadmin Então Sempre Que A Gente Passar O User Info Tem Que Passar O DB Tá Certo Nosso DB É O Admin Pronto Olha Só Então O Que Que O Meu Usuário Tem Veja Bem Bem Completo Eu tenho Isso Aqui De Roles Meus Papéis São O Meu User Admin Any Database Certo Então Isso Aqui É O Meu Papel E O Que Ele Tem Quais São Os Privilégios Que Vêm Com Ele Olha Meus Actions Lembra Das Minhas Ações Então Eu Posso Mudar Meu Custom Data Password Criar Roles Criar User Drop Role Drop User Grant Role Walk Role View Role Minhas Ações Eu Tenho Minhas Ações Que Eu Posso Fazer Na Coleção Do System Users Tá Que Isso Aqui É Diagnóstico Tá Certo É Bom Aqui Também É System User Mas É Na DB Da Admin System Role Eu Também Posso Fazer Isso Aqui E System Version Também System New Users Backup Users Bom Eu Tenho A Toda Aqui Então Você Pode Ver Com Grants Show Credentials And Show Privileges Todas As Paradas Então Só Para Mostrar Aqui Vamos Tirar Os Privilegios Deixar Só Show Credentials O Show Credentials É Só Nossas Roles Então Para Sabermos Quais As Ações Que Nós Temos Em Cada Uma Nós Temos Que Fazer O Show Privileges Beleza Entendi Dessa Parte De Criação E Gerenciamento De Usuários Bom E Então Agora Depois Que Nós Criamos A Porra Toda Lá Dos Nossos Usuários Nós Vamos Conectar Autenticando No Nosso Mongo Certo É Bem Simples Então Primeiramente Nós Vamos Levantar O Mongo D Com Opção Menos Menos Alph Tá E Depois Basta Nós Conectarmos Nele Com Mongo Né Na Mesma Porta Com Menos Ud User Passando Test Admin Menos P Que É o No Password E O Menos Menos Authentication Database Que É a Nossa Admin Tá Então Vamos Fazer Isso Lá No Terminal Então Aqui Ó Vamos Rodar O Nosso Mongo D Menos Menos Alph Com A Porta Lá 27017 Beleza Ó Então Iniciou E Agora Vamos Iniciar O Nosso Mongo Conectando Autenticadamente Ó Agora Sobre Esse Ero Que Inicialmente Não Se Preocupe Por Causa Que É Da Nossa Role Do Deixa Eu Lembrar Aqui Eu Coloquei Isso Na Nossa Postila A Nossa Role Do User Admin N Database Ele Não Tem Permissão Para Executar Algun Dos Comandos Inicialização Tá Então É por Isso Que Pode Acontecer Aquele Rinho Que Apareceu Ali Certo E Caso Você Necessite Se conectar Depois De Já Se Autenticar Depois De Já Estar Conectado Basta Fazer Assim Ó Use Admin DB B B Ponto Alf Aí Seu Usuário E Seu Sua Senha Tá Bom Então Com Isso A gente Consegue Finalizar A Nossa Parte De Users And Passwords Beleza Bom Vamos Falar Um Pouco Sobre Modelagem Tá Esse Assunto Um Pouquinho Complexo Não Vai Ter Como A Gente Abranger Tudo Nessa Aula Mas Pelo Menos Dar Um Overview Para Que Vocês Possam Começar A Criar As Coisas E Pensar No Nosso Projeto Final Tá Então Quero Que Você Sempre Lembre Que Um Documento Pode Ter O Que 16 Mega No Máximo De Tamanho Então Você Tem Que Tomar Cuidado Para Que Ele Não Tenha Arrays Internos Que Possam Crescer Tanto Que Possam Passar Futuramente Desse Limite Tá Então Isso É Uma Coisa Bem Claro Para Ficar Então Vamos Lá Esse Post Ele Tem Tags Tem Comentários As Tags Tem Uma Na Verdade Uma Tabela De Tags Para Ligar As Tags Nos Seus Posts Você Faz Um N Para N N Aqui No Caso Dos Comentários Você Tem Uma Tabela De Comentários Onde Vai Ligar O Post ID O User ID Do Usual Que Fez O Comentário E O Texto Do Comentário Então Ali Também É Um N Para N Que Vai Pegar Depois Usuário Só Que Cada Um Pode Fazer Um Só E As Imagens Então É Ligada Aqui O ID Do Post Em No MongoDB No No SQL Documentos Então Olha Comigo Tá É Eu Só Não Trabalhei Não Criei Mais Essas Imagens Não São Minhas Provavelmente São Do Site Do Documentação Do MongoDB Tá Então A Gente Vai Ficar Por Enquanto Nesse Conteúdo Porém Durante Nosso Curso A Gente Vai Falar Muito Mais Sobre Isso Tá A Gente Vai Ter Que Modular Coisas Diferentes Então Não Não Preocupem Que Quando Necessitarmos Terá Mais Conteúdo Então Veja Bem Aqui No Nosso Post Então Nós Temos Aqui O Título Do Post É A URL Dele Autor É A Votação As Tags Então São A Rede Tags Aqui Você Não Se Importa No MongoDB Em No SQL Não Importa A Duplicidade De Dados Não Importa Velocidade Pra Você No MongoDB Foda Seu HD Ele Que A Velocidade Então Se os Dados Estiverem Mais Fáceis Possíveis É O Que Ele Quer Que É Como Por Exemplo Ter As Tags Escritas Mesmo Aqui Não Um ID De Ligação De Uma Outra Tabela Não Tem O Por Que Ter Uma Outra Coleção De Tags Não Há O Por Que Ter Isso Aqui Tá Então Você Tem Coleção De Tags Você Vai Embedado Diretamente No Post Por Que Porque Quando Você For Pesquisar Um Post Daquele Blog E For Montar Ele No Seu Sistema Ele Vai Vir Com Todas As Informações Necessárias Para Você Montar Toda A Página Toda View Daquele Post Com Uma Query Só Entendeu Agora A Diferença Então Você Sempre Como Eu Falei Lá Na Primeira Aula No MongoDB Você Tem Que Pensar A Modelagem Em Como O Seu Banco Pergunta As Coisas Para O Seu Sistema Pergunta As Coisas Para O Banco Então Você Tem Que Modelar Respondendo Essas Perguntas É Bem Diferente Do Relacional Beleza Eu Quero Que Tenha Entrado Isso Na Cabeça De Vocês Se Não Vocês Procurem No SQL Relacional Nomadev No Google Que Tem Alguns Outros Artigos Que Eu Já Escrevi Pode Dar Um Overview Melhor E Uma Analogia Com Uma Comparação De Comandos Também Entre Relacionais E Omongo DB Certinho Bom Então Vamos Aqui Falar Um Pouquinho Do Robomongo Que É Um Programinha Visual Pichulo Para Você Gerenciar Seu Mongo DB Eu Nunca Uso Só Para Vocês Saberem Então Faz Mil Anos Que De Mexer Certo Eu Já Usei Ele Há Muito Tempo Atrás Bom Antes De Tudo Vocês Tem Que Derrubar O Mongo D De Vocês Que Está Com Autenticação E Levantar Sem Autenticação Tá Então Levanta Só Com O D Normal Beleza E Depois Abre O Malandrinho Do Robomongo Agora Vai Conectar Então Vou Conectar Aqui Onde No Meu Bimin Tem Mostrando Ali Atrás Já Está Fazendo Então Ele Tem Todos Aqui Toda Listagem Eu Não Gosto Muito Dele Mas Tudo Bem Find On Beleza Assim Ele Fica Legal Para Você Ver Algumas Coisas A Estrutura Dos Dados Se Você For Buscar Um Dado Assim Um Objeto Fica Legal Fica Bem Facinho Vocês Vão Ver O Do Neo For J Do Neo 4G Ridiculo É Humilhante É Muito Foda É O Web Admin Dele É Foda Sem Ter Uma Ideia Né Nós Temos Aqui O Nossos Bimin Do Grid FS Chunk 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 Diminui Diminui Os Bindata Né Então Nossos FS Files Beleza Olha Os Pokémons Aqui Pokémons Né Podemos Dar Um Count Quero eliminamos o conteúdo da nossa ementa, mas não quer dizer que isso não possa ser, mais conteúdo possa ser adicionado para o futuro a menta, porque quando eu achar interessante algum conteúdo ou alguma atualização do MongoDB, é óbvio que esse conteúdo sempre será atualizado, ele não morrerá de uma vez assim, tá? Então podem deixar que o bagulho vai ser louco ainda, beleza? Então agora vamos para finalizar o nosso módulo do MongoDB. Então ó, para finalizar e você receber o certificado desse curso, você terá que fazer duas coisas, uma que é o artigo final, que ele é muito mais teórico mesmo, tá? De alguns conceitos, principalmente do user and passwords, que tem muita coisa e não deu para fazer, então eu coloquei ali, tá? Como artigo final final e nós temos o projeto final, mas então vamos ver qual é o nosso artigo final, tá? Lembrando que vocês precisam fazer para obter o certificado. O primeiro é qual a diferença entre autenticação e autorização. No dois, você descreva que o passo a passo como criar um usuário administrador e um usuário comum, né? Sem roles. Nesse caso, o usuário comum é sem nenhuma role, tá bom? Administrador, vocês já viram ali na apostila. Depois no terceiro, eu quero que você explique cada papel que está listado lá em cluster porque a gente não pôde falar deles, tá? E como a gente utiliza isso no nosso projeto final, é interessante você saber. E no quarto, é explicar as ações e privilégios. Basicamente, vamos falar, é para você ler e traduzir, tá? Não precisa explicar, dissertar sobre cada ação. Eu quero que você lê e fale, revoke, role use, revoga, papel do usuário. Essas coisas, bem simples, tá? Então, eu quero que vocês façam isso como artigo final. Depois, eu vou deixar lá no artigo, tem bem certinho qual que é a URL do repositório, como é que vocês têm que enviar, tá bom? Então, vai ter lá na URL desse artigo, que vai estar na pasta articles. Dentro de apostila, módulo MongoDB, articles, tá? Por favor, entrem no readme dessa pasta, tá? Para vocês verem como enviar, beleza? E o projeto final, então, ele é grande o suficiente, que eu quero que vocês entrem nessa URL, tá? Ó, módulo MongoDB, project, o outro é articles, tá? Então, veja bem aqui, ó, o que que nós temos? Vamos explicar. No projeto final, deixa até aumentar aqui, ó, que eu sou velho, velho milk. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte nesse projeto final. Lá no... Eu vou colocar isso no mode, para vocês verem melhor. Só as imagens não pegam legal. Ah, é mais fácil eu vim ver aqui, né? Lógico, burro. Tá aqui, ó, tô aqui com o projeto de dar uma merda. Então, vamos lá. O que que acontece? Né? Como a gente tem que aprender a modelar, etc. E o projeto do Instagram é muito fácil. Não tem nem nenhum desafio para fazer aqui agora. Nós... O Jorge Rafael, lá no grupo do Facebook, do workshop de mim, ele me perguntou, pô, como é que faríamos, então, uma modelagem dessa, relacional, para o MongoDB, tá? Não deu nem tempo de eu falar, responder nada. E o Herbert Pimentel já postou uma modelagem que aí, ela não está completamente correta, mas ela já é uma base. Vai servir como base para o nosso projeto final, tá? Então, vejam aqui essa modelagem. Porém, vocês vão ter que melhorar ela, porque ela não está... Não está legal, assim, tá? E lembrando sobre aqueles negócios de... Que eu falei de tamanho de documento, limite, etc, tá? Vocês vão perceber ali o que que vocês podem mexer e criar outra coleção. Vamos dizer, se criar outra coleção, qual coleção que vocês vão criar, tá? Para melhorar essa modelagem, tá bom? Então, além de criar coleção e user, e achar a melhor proposta de modelagem, você terá que explicar o porquê que você está escolhendo daquela forma modelagem, tá? E depois, em cima dessa modelagem que você criou, você vai ter que fazer as seguintes coisas. No Create, né, os cadastros. Cadastrar 10 usuários diferentes e mostrar lá os 10 que você cadastrou lá, cada um em 7, você vai ter que colocar. No 2, é cadastrar 5 projetos diferentes, então, 5 projects diferentes, tá? Onde cada um vai ter que ter 5 membros cada, sempre sendo diferente dentro dos projetos, tá? Vocês entenderam, né? Tipo, é só ir lá pegar os 5 primeiros, coloca no primeiro projeto. Pega, pula o primeiro, pega os outros 5, que dá do primeiro ao sexto, né? Do segundo ao sexto, daí coloca no segundo projeto. É só isso. Eles só tem que estar diferentes dentro do projeto. Entendendo? Então, eu tenho que colocar 5 usuários diferentes dentro do projeto. E cada projeto, ele tem que ter pelo menos 3 tags diferentes. Aqui, ó. 3 tags aqui, ó. Dentro do projeto, 3 tags diferentes, tá bom? Cada, escolha pelo menos uma tag, onde tenha que ficar em 2 projetos e outra tag que deva ficar em 3 projetos, tá? Então, 2 tags diferentes. Um fica em 2 e o outro fica em 3 projetos. Isso tem que ter, né? Pra garantir. E cada projeto, com pelo menos um goal, né? Isso aqui, ó. Um goal, certo? Com pelo menos 3 tags também, beleza? E cada goal com pelo menos 2 atividades, ó. Estão vendo? 2 atividades. E deixa só um projeto sem atividade. Dos 5 projetos, um fica sem atividade, tá bom? Depois, na busca, você tem que listar as informações dos membros de um projeto específico que deve ser buscado pelo seu nome, de forma a não ligar para maiúsculas e minúsculas, tá? Liste todos os projetos com a tag que você escolheu para os 3 projetos em comum, certo? Liste apenas os nomes de todas as atividades para todos os projetos. Liste todos os projetos que não possuam uma tag. 5. Liste todos os usuários que não fazem parte do primeiro projeto cadastrado, tá? É no update, na alteração, então. Adicione para todos os projetos o campo views, 0. Adicione uma tag diferente para cada projeto. Adicione dois membros diferentes para cada projeto. 4. Adicione um comentário em cada atividade. Deixe apenas um projeto sem comentário. Adicione um projeto inteiro com o upsert, tá? E no delete? Apague todos os projetos que não possuam tags. 2. Apague todos os projetos que não possuam comentários nas atividades. 3. Apague todos os projetos que não possuam atividades. 4. Escolha o usuário e apague todos os projetos em que os dois fazem parte. 5. Apague todos os projetos que possuam uma determinada tag em Goal. Tá bom? Então, vamos lá. E na parte de gerenciamento de usuários, eu quero que você crie um usuário com permissões apenas de leitura, que é com roles vazio, então, array vazio, e um com escrita e leitura, tá? No cluster, depois eu quero que você, você vai ter que criar um cluster em cima dessa base, tá? Pra fazer o que? O chard da coleção de projects. Criando o que? Um router, um config server, três chards e três réplicas. Então, cada réplica é pra um chard diferente, tá? Então, a coleção que vai ser chardeada você pode escolher ou users ou project. Daí vai de você e você vai ter que entender o porquê. você vai ter que explicar o porquê que aquela coleção foi chardeada, tá? Se é users, projects ou uma outra coleção, certo? E a estrutura dele aqui, tá? Aí depois eu vou deixar bem certinho pra vocês subirem o formato do nosso exercício, tá? Eu vou deixar nesse projeto aqui, beleza? Infelizmente não deu tempo do professor William passar mais exercícios pro projeto final da parte dele de aggregate, tá? Então vamos ver quem sabe ele passa aí até esse final e a gente acrescenta aí como um módulo a mais só pra dar aquele tchan no projeto, beleza? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado então do nosso módulo de MongoDB. e agora aguardem o módulo de Node.js. Valeu, galera! Be mean!